As vezes as pessoas têm grandes ideias, mas é preciso conseguir comunicá-las. O mundo académico é um espaço onde nós temos tempo para pensar, o mundo empresarial é um espaço onde nos pedem para fazer. A escola estava talhada para as disciplinas clássicas, história, português, portanto eu não aprendi na escola a lidar com as minhas emoções. Depois quando chegamos a uma empresa, nós temos que aprender quase do zero na prática o que nós efetivamente vamos fazer. Então o que é que nós tiramos do mundo académico, tiramos a parte da construção do espírito crítico? Tinha que se fazer uma revisão honestamente ao plano curricular. Há disciplinas que ainda não estão a ser aprendidas, há duas que eu acho que são fundamentais. Literacia financeira, desde pequeninos. A inteligência emocional, pode estar integrada ou não na outra, não vejo por que não. A ideia é que as pessoas pensem por si próprias e que a escola deixe espaço para que cada indivíduo se desenvolva enquanto ser individual que é. O autoconhecimento é autoconhecimento. É individual, não é replicável. O nosso cérebro é um simulador de tudo o que pode correr mal, com o objetivo de aumentar nos vírus. Eu faço muito isso. Então como ele estimula muito aquilo que pode correr mal, isso muitas vezes faz-nos mesmo quebrar. O que o digital faz é acelerar todos os processos de comunicação. É surreal como o TikTok acabou por democratizar esta competência do vídeo. A comparação pode ser uma ferramenta de melhoria contínua ou pode ser uma ferramenta de auto-sabotagem e de comparação. A comparação pode ser uma ferramenta de melhoria contínua ou pode ser uma ferramenta de melhoria contínua ou pode ser uma ferramenta de melhoria contínua ou pode ser uma ferramenta ou pode ser uma ferramenta. Então eu também estou com um pouco mais referenciado a burner para todo o nosso período. Obrigado.